Vamos lá, então. Então, a gente está nessa caminhada pelo livro de Romanos, no início dela, né? Do capítulo 1 ao capítulo 2 até o versículo 20, a gente não foi nada consolado, não é? Então, Paulo, no livro de Romanos, ele expõe a profundidade do abismo que o pecado causou em nós. Mas, Paulo expõe quão irremediavelmente nós somos miseravelmente pecadores, irremediavelmente redimíveis. Então, Paulo, ele vai, no início dessa carta, dizer que todos os seres humanos, de todas as raças, classes sociais, todos os credos, todas as culturas, judeus e gentios, imorais e moralistas, religiosos e ateus, todos, sem exceção, são pecadores, culpados, indesculpáveis e sem defesa diante de Deus. Isso é que ser indesculpáveis. O pecado nos colocou nessa condição, não temos defesa diante de Deus. Então, esse quadro, ele é terrível, ele é desolador, ele é desesperançoso. E agora, Romanos, capítulo 3, do versículo 21 ao 31, tem esse suspiro, tem esse alívio. Vamos ler juntos? Romanos, capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 31, diz assim a palavra do Senhor. Mas agora, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé. Pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Mas, no tempo presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído, baseado em que princípio? No da obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que, pela fé, justificará os circuncisos e os incircuncisos. Ou seja, os sem bíblia e os com bíblia. Anulamos, então, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Vamos orar? Pai, eu oro para que você nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Eu oro, Senhor, para que, enquanto nós ouvimos essas verdades, verdades que nós já ouvimos tantas vezes, você ilumine o nosso coração, trazendo uma clareza que ainda não temos, renovando a revelação que um dia tivemos, de verdades que um dia brilharam em nossos corações, mas, por diversos motivos, essas verdades foram esvaziadas do seu significado. Pai, eu oro para que, enquanto eu falo, você possa selecionar as minhas palavras, que seja a sua voz sendo ouvida, que eu possa ouvir a tua voz, que os meus irmãos também ouçam a sua voz, através da exposição das escrituras, em nome de Jesus. Amém. Então, o meu tema aqui é o Evangelho e a justiça de Deus. Justiça é a palavra-chave do Evangelho de Romanos. Justiça. Todo pecado é injustiça. Todo pecado é injustiça contra Deus, porque não está em conformidade, não está compactuando, não está alinhado, não corresponde ao caráter santo de Deus. Tudo aquilo que não está de acordo com o caráter moral, santo, reto, justo de Deus, é uma injustiça. A gente viu em Romanos, capítulo 1, versículo 17, fala que no Evangelho a justiça de Deus é revelada. Então, a justiça de Deus é revelada através do Evangelho. Na proclamação do Evangelho, a justiça de Deus é manifesta a nós. Nós olhamos para a nossa injustiça. Pecadores, como nós vimos, merecedores do castigo eterno de Deus. Alvos da sua ira. A ira de Deus é a força da santidade de Deus contra tudo aquilo que não está de acordo com a sua santidade. Deus é santo e não convive com o pecado. E a maneira como Ele afasta isso, que ofende a sua santidade, é a sua ira. Mas, no Evangelho, essa justiça, ela é manifesta. Romanos 3, 21, dá esse mais, que é um grande suspiro de alívio para nós. De uma injustiça que nos levava para longe. De uma injustiça irremediável. A condição, resultado da queda dos nossos pais. Do pecado que agora habita em nós. De que nós vemos no nosso dia a dia, nas nossas vidas e no mundo. Romanos 3, 21, fala que a justiça se manifestou. Uma justiça que é proveniente de Deus. É uma justiça que vem de Deus. Então, às vezes, a Bíblia, quando ela fala sobre justiça e justificação e justificados, nós fazemos algumas confusões sobre o que Paulo está querendo dizer quando ele fala que a justiça é manifesta e quando nós somos justificados. Então, tem dois conceitos, se você quiser anotar aí. É o conceito de justiça manifesta e justiça outorgada. Outorgada. Então, no versículo 21, que eu acabei de ler, e o versículo 17, está falando dessa justiça que é manifesta. Os homens olham para a cruz. E eles veem a justiça de Deus. Eu estava vendo um recorte de um canal cristão mostrando nos Estados Unidos como a mídia tem tratado. Os Estados Unidos é uma nação que foi fundada com uma forte influência no cristianismo, no protestantismo, principalmente. E sempre foi muito normal na nação as pessoas fazerem referências a Deus e a Jesus Cristo. E eu vi esse canal mostrando como a mídia está tratando agora, quando um atleta, quando um político, quando qualquer pessoa tenta, ou, na verdade não tenta, ao falar de alguma vitória, ou falar de algum livramento, cita Jesus como o Senhor e Salvador. É muito cômico. Chega a ser engraçado quando tem esse corte, porque você vê que isso está acontecendo várias vezes. Então, os canais de TV, o que eles fazem? Eles cortam a transmissão. Eles cortam a transmissão. Eles fingem que deu algum problema. Ou tivemos algum problema, um problema técnico. Quando o atleta está falando, eu gostaria de agradecer meus pais, minha família, e, sobretudo, ao Senhor Jesus, o meu Salvador, porque sem Ele, eu, pum, vários, vários momentos, em vários canais. Por quê? Porque o Evangelho revela a justiça de Deus. E, ao revelar a justiça de Deus, mostra o quanto nós somos injustos. E o pecado causou essa rebelião no nosso coração, de que nós não queremos ser confrontados com a verdade. Então, você pode falar sobre qualquer outra divindade, com grandes aspas, que as TVs e a mídia e os seus amigos vão te aceitar normalmente. Você pode falar de Buda, você pode falar de Krishna, você pode falar de Maomé, de Alade, você pode falar sobre kardecismo, você pode falar de qualquer religião moderna, qualquer seita maluca, você vai ser bem aceito. Você pode falar até o nome de Deus, mas, se você falar o nome de Jesus, você vai ser rechaçado. Porque, esse homem, pendurado numa cruz, revelando a justiça de Deus, manifesta o quanto nós somos indignos. E a justificação é para os indignos. A justificação é para os indignos. A mente carnal quer o tempo inteiro ser justificado pelos seus próprios atos. O homem carnal, ele deseja ser reconhecido e justificado e elogiado e louvado por aquilo que ele faz e por aquilo que ele é. E qual é o problema? Que todos pecaram. E estão totalmente destituídos dessa glória. Então, o versículo 21 e 17, fala dessa justiça manifesta. A cruz é uma justiça manifesta. A pregação do Evangelho manifesta a justiça de Deus. Você está dizendo que Deus fez justiça em favor dos pecadores, ao enviar o seu próprio filho para morrer numa cruz. Justiça manifesta. E quando alguém crê nessa verdade, crê nessa verdade, como no versículo 17, fala que a justiça de Deus é revelada no Evangelho de fé em fé. Então, quando pela fé nós cremos nessa verdade, você é justificado. E esse é o conceito de justiça ou na justiça, que é algo que ainda não se resolveu completamente e ele, às vezes, fica inseguro. Na verdade, eu tenho dois amigos que têm problemas assim. Oi? Se pensar, tem mais. Tem mais alguém aí com problema na justiça? Pequenos furtos, poços de droga, estou brincando. E, de tempo em tempo, ele passar, esse meu amigo, da minha faixa etária, assim, e ele não é daqui do nosso meio, ele mora em outro estado, ele tinha crises de pânico. Porque foi uma injustiça que fizeram contra ele, no lugar onde ele trabalhava, e ele estava respondendo na justiça, mas as coisas estavam inseguras. a qualquer momento, a corrigidoria podia chegar e prendê-lo. E a justificação, ela tira de nós, ela nos tira desse lugar. Será que um dia, tudo isso aqui que eu estou fazendo, como se essas coisas que nós estamos fazendo, no caso, pregar, orar, evangelizar, nos trouxessem qualquer tipo de justiça. Mas a mente carnal ainda acha que você está, de alguma maneira, acreditando em alguma justiça para apresentar, diante de Deus. E esse lugar é muito difícil. Esse lugar é muito inseguro. É como essas pessoas que têm algum problema ainda, e ainda estão dependendo de um juiz que vai ser mais razoável e que vai, de alguma maneira, te dar um veredito favorável a você. E a justificação diz o seguinte, já existe um veredito favorável sobre nós. É errado qualquer um nos condenar pelos nossos pecados, porque ao crer na justiça manifesta de Deus. Eu fui declarado justo. Então, a justiça é como se fosse um registro que valida o meu desempenho. Eu falei dessa lógica da gente estar acreditando coisas, juntando coisas para apresentar como justiça um dia para Deus, é como se a gente fizesse um currículo, e nesse currículo você coloca todas as suas habilidades, suas experiências, e essas habilidades, essas experiências, elas te tornam o quê? Digno do cargo, e assim eu espero, nada de você colocar inglês intermediário e só falar the book is on the table, todo mundo tem inglês e espanhol intermediário. Mas um currículo decente é um currículo onde as habilidades, as suas habilidades são dignas daquele cargo, e aí você espera que você vai ser aceito. Guarda essa palavra, aceito. Eu vou ser aceito, porque o meu currículo é compatível. Eu falo inglês, eu domino aquela linguagem de programação, eu tenho experiência nessa área da construção, eu tenho pós, eu tenho doutorado, eu estou apto para essa vaga. Ou seja, o meu currículo é bom, vai ser aceito. E essa é a lógica de toda religião e toda cultura. Essa é a lógica. Mesmo aquelas que acreditam em Deus, elas acreditam que nessa vida elas estão construindo um currículo para apresentar um dia para Deus. Para mostrar a Deus, eu sou digno dessa vaga. Tem até aquele meme, do cara ali na porta do céu, e tem São Pedro olhando essa listinha, vendo, ou vendo os memes de humor negro que você compartilhou. Pronto para apertar o botão do alçapão e você... Então, não se trata de um registro vocacional, mas de um registro moral e espiritual, no caso das religiões. Não, no emprego é um registro vocacional, você está mostrando que a sua vocação, a sua habilidade é compatível com aquela vaga. Mas, no caso da religião, é um registro moral, é um registro espiritual. é o quanto eu fiz ou o quanto eu me acheguei perto de Deus. Quantos dias eu passei fazendo o meu devocional? Quantas vezes eu ofertei quando eu soube que tinha alguém passando necessidade? quantas horas eu gastei na sala de oração? Estamos construindo um currículo, um registro moral e espiritual para um dia ser aceito. Essa é a lógica religiosa humana. Nós não estamos longe dela, ainda que nós um dia fomos justificados pela fé. Então, pela primeira vez na história, Tim Keller vai dizer que pela primeira e última vez na história, uma abordagem de Deus, de que nunca se ouviu falar, foi revelada. Uma justiça divina, um registro perfeito, um registro perfeito nos é outorgado. O currículo de Jesus é dado para nós. Nenhum outro lugar oferece isso. Fora do evangelho, nós temos que desenvolver essa justiça e nós estamos fora do evangelho cheios de esperança e de ansiedade. Como aquele quando você colocava o currículo e falava me aceita. Então, você ficava ali esperando aquela ligação. Me aceite. Fora do evangelho, essa é a expectativa. Me aceite. o evangelho diz que Deus desenvolveu uma justiça perfeita e que ele a oferece a nós e que por ela somos aceitos. Essa é a singularidade do evangelho de Cristo. Ele inverte o que cada religião e cosmovisão e até o que cada coração humano acredita. É a lógica da linearidade, né? Fazer para receber. Ser digno de... Então, eu preciso ser digno de ser... Eu preciso ser digno de estender as minhas mãos e curar as pessoas. como eu posso ser digno disso gastando horas de oração na sala de oração? Eu preciso ser capaz de, ao tocar um instrumento, trazer a presença de Deus. Já ouviu essa expressão? Trazer a presença de Deus. Como é que você pode trazer a presença de Deus? Se dedicando. essa é a lógica do currículo ainda. Essa não é a lógica da graça de Deus. É contrário à lógica humana. Então, eu quero falar agora, rapidamente, de quatro lições de como essa justiça chega até os pecadores. versículo 22 ao 25. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Como essa justiça de Cristo, como a justificação pode chegar até nós? Primeira, por meio da fé em Jesus Cristo. como essa justiça pode chegar a alguém por meio da fé. Versículo 22, por meio da fé em Jesus para todos os que creem. A gente vive num tempo, e eu preciso falar um pouco de fé, onde a fé é muito valorizada. A própria ciência tem valorizado a fé. Essa semana eu estava conversando com um menino que está estudando medicina, e ele quer especializar em psiquiatria, e ele fala, eu faço uma abordagem, quando eu sei que a pessoa é cristã, eu faço uma abordagem de acordo com a minha fé, que é incomum a dela. mas quando não, eu peço a ela para usar os recursos da própria fé dela. Então, assim, a própria ciência entende que fé é importante, fé é valorizada. Então, nos consultórios tem sido indicado que as pessoas tenham fé. Tem que ter fé, fé na vida, fé na natureza, fé no ser humano, já viu essa? Fé na humanidade. Na internet, a gente sempre vê isso, quando tem alguém fazendo uma coisa boa, é por isso que eu ainda tenho fé na humanidade. Meu Deus, que lugar ruim para colocar a sua fé. Não é a fé pela fé que traz justificação. Não é só ter fé. Não é nem ter fé em Deus. Ah, eu tenho fé, tenho fé que vai dar certo. Está torcendo, isso não é fé. Não, eu tenho fé em Deus, Deus exige, eu tenho fé nele, eu sei que ele é poderoso, nem essa fé pode justificar. A fé que recebe justiça tem um objeto, Jesus. A fé que recebe justiça é uma fé que está firmada na obra de Jesus. Só falar isso nos dias de hoje, e é por isso que eu dei esse exemplo da mídia abafando, suprimindo a pregação do evangelho e o testemunho sobre Jesus. E é por isso que falar que a fé e a única fé que tem de fato poder para trazer justiça para nós é a fé que está linkada com esse objeto de fé que é o próprio Jesus. Nos dias de hoje falar isso já é algo muito dogmático, antidemocrático. Você pode falar de fé à vontade. Se você disser que a fé só é eficaz se ela está depositada numa pessoa, pronto, você já é visto como um radical, como um dogmático, como um fascista, um fundamentalista religioso. A fé por si só não tem valor nenhum. A fé por si só não tem valor nenhum. Ou seja, eu posso ter uma fé inabalável de que se eu... Eu lembro que uma vez quando eu era criança eu fiz uma idiotice, como criança, a gente faz várias, né? Eu vi no desenho animado que pular de algum lugar alto com um guarda-chuva você ia descendo assim, né? Eu subi num muro pô, não era nem um guarda-sol talvez funcionasse, né? E eu confiei que ia dar certo. Eu peguei o guarda-chuva e o guarda-chuva subiu e eu pá, assim. Eu tive fé no objeto errado. Mesmo que fosse um guarda-sol não ia dar esse resultado que a gente vê no desenho animado, né? Agora você pode pular de paraquedas tendo muita fé de que aquilo vai te ajudar, né? E você vai chegar lá embaixo. Mas o ponto o ponto é que um objeto é mais confiável do que o outro. Entende? Então, um paraquedas é mais confiável do que um guarda-chuva. Não tem a ver com a sua fé mas tem a ver com o objeto da sua fé. não é a fé que salva. Não é nem a fé em Deus que salva. É a fé em Jesus Cristo. Segunda lição é que essa justiça não pode chegar a nós através dos nossos atos. Os nossos esforços não podem trazer a justiça de Cristo para a nossa vida. não há nada que você possa fazer para te tornar justo diante de Deus. Versículo 23 vai dizer que todos pecaram estão destituídos da glória de Deus. O que é essa glória? Essa glória muitos comentaristas bíblicos vão dizer que é a glória de revelar a imagem de Deus. Porque nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus. E o pecado nos destituiu dessa glória. O homem se tornou uma imagem muito distorcida daquilo que Deus projetou ou daquilo que ele era no início e que o capacitava a ter comunhão com Deus. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Toda injustiça, todo pecado é a antítese da glória de Deus. Tudo aquilo que está em conformidade com o caráter santo de Deus dá glória para Deus. Então, viver para a glória de Deus é viver uma vida que está de acordo com o caráter de Deus. Todas as vezes que você está vivendo de acordo com o caráter santo de Deus, você está vivendo para a glória de Deus. Mas, por causa do nosso pecado, a gente perdeu essa glória. E a gente viu que nós somos indesculpáveis e irremediáveis, ou seja, na atual situação das coisas, da nossa injustiça, os nossos pecados que nos assaltam, você não consegue criar um currículo, você não consegue viver de acordo com essa justiça. A menos que essa justiça chegue até nós. E a terceira lição é que essa justiça chega até nós gratuitamente. É de graça para todos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Rico e pobre, como nós vimos. A prostituta, o mentiroso e o assassino estão destituídos dessa glória, mas você também está. Pode ser que eles estejam no fundo de uma mina e você esteja no cume de uma montanha. No entanto, tem tanta capacidade quanto eles de encostar nas estrelas. Entende? Ou seja, por mais que você não esteja tão na miséria quanto outras pessoas. Você, na sua vida, com sucesso, pode estar no alto desse monte, mas tanto você quanto eles não têm capacidade nenhuma de alcançar essa justiça. E graças a Deus, porque essa justiça chega até nós gratuitamente. e isso é muito importante porque é possível pensar na fé como a invocação de um sentimento psicológico acerca de Deus. É gratuitamente. Ah, mas é pela fé, então eu preciso me esforçar para crer. Você está transformando fé em obras. Essa não é a fé que salva. Algumas pessoas pensam na fé como uma atitude intensa, de certeza, um estado de certeza e de confiança. Então, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Então, eu vou andar com a fé e eu vou serrar os dentes e eu vou fazer força para crer porque a salvação é pela fé. Você está fazendo isso errado. Então, Paulo, tenha o cuidado de dizer que é gratuitamente. essa palavra gratuitamente é a mesma palavra usada em João 15 25 quando fala odiaram-me sem motivo. Sem motivo. de modo totalmente infundado. Algo dado ou feito sem nenhuma razão gratuitamente. Essa fé é nos dada gratuitamente. Não foi porque você é uma pessoa positiva que tem a capacidade de confiar em Deus. tem gente que se vangloria disso. Não porque eu creio em Deus. E aí dá vários testemunhos. E o que está sendo exaltado é a fé da pessoa. Não no objeto dessa fé. Então, essa fé que nos é dada gratuitamente, essa justiça que nos é transferida gratuitamente, não é porque você fez algum esforço, mas é porque te foi dado. sem motivo, totalmente infundado, graça de Deus, graça de Deus. Se você crê em Jesus, é graça de Deus. Se você crê que Jesus é o filho de Deus, você só crê nisso, e confia, e deposita sua confiança nisso. Não porque você está fazendo força para confiar, que afinal de contas se eu deixar de confiar, eu perco a salvação. Não é essa fé, não é essa justiça. De algum modo, a gente pensa o seguinte, as pessoas do Antigo Testamento eram salvas pela lei. Isso é um equívoco muito comum. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, as pessoas eram salvas pela obediência da lei. E agora nós somos salvos pela fé. Então, se lá eles obedeciam a lei, agora eu preciso me aplicar em crer. Isso é um equívoco. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, é a obra de Cristo que tem o mérito para nossa salvação. Em ambos, a fé é a maneira pela qual essa justiça é recebida. nunca foi pela obediência da lei. Então, o que é essa fé? Poderíamos dar várias definições, mas o que é essa fé? Fé é simplesmente a atitude de achegar-se a Deus de mãos vazias. Fé é simplesmente a atitude de se achegar a Deus de mãos vazias. o Tim Kelly diz o seguinte, quando uma criança pede à mãe algo de que necessita, confiando que o receberá, seu pedido não merece nada. É tão somente a maneira de receber a generosidade da mãe. A fé é a maneira de receber a generosidade da mãe. No pedido da criança não tem nenhuma dignidade. E o que a gente faz quando a gente é criança, quando a gente é adolescente e quando a gente é adulto também, a gente pede com jeitinho, a gente quer manipular, a gente chega devagarzinho, porque a gente acredita que a maneira de pedir é a que vai dar o resultado que nós queremos. E o ponto principal é que nessa relação mãe e filho é a misericórdia da mãe. Muitas vezes a gente dá coisas para nossos filhos e eles pediram da pior maneira possível, porque nós somos misericordiosos, Deus é assim com a gente também. Se você achar que a sua crença é a causa da sua salvação, deixará de olhar para Cristo e começará a olhar para a própria fé. Ou seja, se você tiver dúvida, você vai ficar abalado. se você achar que não está sentindo tanto essa fé, com tanta clareza, aquela fé com tanto entusiasmo, você vai ficar ansioso, vai ficar preocupado. Será que eu perdi a fé? Será que eu perdi a salvação? o que que houve? Você converteu a sua fé em obras. E ao invés de a fé ser um lugar onde você chega a Deus de mãos vazias, apenas um instrumento, apenas um canal que Deus te deu pela graça, onde você recebe graça, recurso, amor, misericórdia, força, alegria, não um condutor do qual você está sustentando. Eu estou sustentando a minha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aí o cara fala, cara, se eu estou com crise de fé, eu não estou agradando a Deus, e se eu não estou agradando a Deus, eu estou condenado. Mentira. Mentira. Fé é achegar-se a Deus de mãos vazias. Fé é descanso. Fé é descanso. Não tenha fé na sua fé. A sua fé precisa estar apoiada, apontada para o alvo correto que é Cristo. então a fé é fácil. A fé é fácil. Porque se precisasse das suas emoções, se precisasse da sua dedicação, se precisasse do seu esforço, do quanto você é aplicado para continuar tendo aquela fé. é aquela fé assim, que tu fica vermelho igual o Ângelo e que a veia salta da testa, sabe, assim, fé. Isso é... Para, para. Isso é religiosidade, isso é um equívoco, isso é um engano. Fé é descanso na obra de Cristo. Nada tem em minhas mãos. Ou seja, se você confia na fé dessa maneira, você ainda tem do que se vangloriar. Você ainda tem algo para se vangloriar. Porque, lá em casa, ninguém quer Jesus, eu sou uma pessoa de fé. As pessoas não pensam assim? Não, lá em casa, ninguém quer nada, não. Eu sou uma pessoa de fé. Então, você está se vangloriando. E o problema é que, no versículo 17, diz que o evangelho, ele não oferece nenhuma base para o orgulho. E a quarta lição é... A quarta lição. A terceira lição é que a justiça chega a nós gratuitamente. e é pela fé. E essa fé é um descanso. Essa fé não é um esforço. Essa fé não é uma capacidade psicológica, emocional e natural sua de sustentar uma verdade eterna. você não tem condições nenhuma disso. Uma outra definição de fé. Guarda aí. Outra definição de fé. Nada mais é do que um instrumento pelo qual você recebe a sua salvação. Fé nada mais é um instrumento pelo qual você recebe a sua salvação. não é a causa da sua salvação. A causa da sua salvação é a graça de Deus. Tá bom? Quarta lição, em quem, em que nós devemos depositar a nossa fé? Em que devemos depositar a nossa fé? Eu já falei aqui, repetindo várias vezes, a fé é a fé na obra de Cristo na cruz. Não é a fé na pessoa de Cristo como uma admiração de um homem santo. Essa fé em Jesus não salva. Não é a fé que Jesus é Deus. Não é a fé que Jesus fez milagres. É a fé na obra de Cristo na cruz para nos trazer justiça. a justiça vem por meio da fé versículo 25 pelo seu sangue. Primeira Coríntios 2 2 fala que a fé que salva se encontra em Cristo e esse crucificado. Cristo morreu na cruz pelos meus pecados quando qualquer pessoa confia nessa verdade e sabe que dela mesmo não tem nada que ela possa apresentar diante de Deus. Essa pessoa automaticamente é justificada. Então a justificação é um ato único instantâneo. Os católicos acreditam que a justiça é infundida. então a pessoa ela é batizada ela aos poucos vai se tornando justa. Então eles confundem o conceito de justificação com santificação. Então todos os que creem são justificados. Todos os que creem na obra redentora de Jesus na cruz. Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados você está justificado. Você não pode mais ser condenado. Tem uma declaração legal sobre você. Justo. Não pode mais ser punido. Então isso vai mudar completamente a nossa relação com Deus e conosco. Isso vai mudar a maneira com a qual nós tratamos. Nós tratamos a nós mesmos. Nós falamos de um Deus de graça, mas nós somos como um Deus pagão lidando conosco. Nós nos punimos, nós nos odiamos, nós nos julgamos, nós nos criticamos. E uma pessoa que entendeu que pela obra do evangelho agora aos olhos de Deus ela tem o veredito, ela é justa. Martin Lloyd Jones resume essa verdade assim, o homem que tem fé é o homem que não olha mais para si mesmo, nem espera mais nada de si mesmo, não olha mais para nada que foi um dia, não olha para o que é agora, não olha para o que espera ser, ele olha exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo e a sua obra completa e só nela descansa. Muitas vezes nós vivemos condenados pelo nosso passado ou saudosistas pelo nosso passado, olhamos para o nosso futuro para o nosso presente tentando nos apegar a alguma coisa que nós estamos fazendo no tempo presente que justifique um relacionamento com Deus, que justifique um relacionamento com Deus que é liberado, que é livre. Tem pessoas que nunca ficam à vontade perto das outras, elas estão sempre pedindo desculpa pelo incômodo, tem um pedreiro amigo nosso que ele me liga para me ajudar e ele me pede desculpa eu ligo para ajudar ele ele me pede desculpa você me desculpa Felipe está te incomodando sabe ele fala assim mesmo você me desculpa sabe a gente não consegue entrar numa relação a gente não consegue entrar numa liberdade de amizade porque parece que eu sou sempre o patrão e ele é sempre alguém que mesmo quando faz certo ou quando faz errado tudo que ele precisa fazer é desculpa desculpa qualquer coisa já viu a gente fala assim desculpa qualquer coisa e a justificação entender justificação entender que o seu pecado não pode te condenar mais vai fazer você entrar na presença de Deus com liberdade e desfrutar diariamente desse relacionamento não com base na regularidade das suas disciplinas espirituais não com base de você ter se dado bem naquela semana com aquele pecado que você luta aí eu me sinto mais livre para estar diante de Deus você ainda não entendeu justificação então você não olha mais para si mesmo e o ponto aqui é como Deus sendo justo pode justificar pecadores como Deus sendo justo pode declarar justo os injustos Paulo vai dizer em Romanos 4 5 que Deus é o Deus que justifica o ímpio é como um policial que vê um criminoso e no ato do crime o criminoso fala você me perdoa e o policial fala você está perdoado mesmo você está arrependido mesmo ah então vai lá está perdoado isso faria do policial alguém justo e Paulo está dizendo aqui que Deus é o Deus que justifica o ímpio e tem vários textos na bíblia que falam o contrário disso provérbios 17 versículo 15 o que justifica o perverso e o que condena o justo são abomináveis para o senhor tanto um com o outro Isaías 51 Deus fala ai daqueles que por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça em êxodo 23 versículo 7 Deus fala eu não justificarei o ímpio será que a palavra de Deus será que existe uma contradição aqui sempre que você olhar para a bíblia e você achar uma aparente contradição tenha plena certeza que o errado é você não é a palavra de Deus ou seja como Deus pode permanecer justo declarando ou seja mantendo um registro perfeito do seu caráter falando que homens como nós miseráveis somos justos diante dele porque o que está o que a gente está discutindo aqui é justiça e o conceito de justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido e se eu sou um pecador e o salário do pecado é a morte a recompensa a minha recompensa é o inferno é a morte e qualquer um me declarar justo seria algo um pouco contraditório e vazio e sem efeito então como Deus pode ser um Deus de justiça e ao mesmo tempo justificar o ímpio como é que Deus justo pode declarar o justo injusto sem comprometer a sua própria justiça como um Deus justo pode declarar um injusto justo sem comprometer a sua própria justiça qual é a resposta qual é a resposta qual a cruz a cruz é a resposta porque a cruz é a manifestação do que da justiça de Deus e o que que ele faz na cruz ele nos redime ele traz redenção redenção aqui era uma palavra bem usada para o comércio para o mercado sobretudo quando no mundo antigo era muito fácil no mundo antigo você entrar numa dívida só que no mundo antigo quando você entrava numa dívida o Serasa não ficava te ligando ele falava você é meu até que você pague cumpra a pena que eu determino ou até que apareça um resgatador essa era a lei então a resposta é que Deus na cruz está nos redimindo você é escravo do pecado e você não tem como pagar isso você está preso então aparece esse redentor geralmente era um parente geralmente era alguém que tinha posses então por exemplo você tinha uma casa você tinha um terreno e você penhorava aquilo e você pegava dinheiro emprestado e você não conseguia pagar o que que o credor fazia ele ia lá ficava com tudo que era seu inclusive com você você se tornava escravo dele então quando a palavra fala que o evangelho nos redimiu é que Jesus aparece como esse parente que paga a nossa dívida e nos tira desse lugar de escravidão ele nos liberta do cativeiro e como ele faz isso derramando seu próprio sangue o sangue de Jesus nos redimiu nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor saímos do império onde éramos oprimidos passamos a viver num reino de amor onde a relação não é mais com base nas nossas dívidas não é mais com base nas nossas dívidas mas no Deus que justifica o ímpio o que ele faz mais na cruz além de nos redimir ele faz uma palavra difícil aqui ele faz a propiciação pelos nossos pecados sabe o que significa isso que Deus não varre para debaixo do tapete os nossos pecados todo pecado precisa de punição o seu pecado precisa de punição Deus ele não fala simplesmente assim não está tudo certo vai lá você está perdoado mas o pecado todo pecado é ofensa contra um Deus santo e toda ofensa contra um Deus santo precisa ser punida para isso que existe o inferno não é satanás castigando homens é Deus cumprindo a sua justiça pecamos contra um Deus eterno o castigo é eterno por isso mas Jesus fez um sacrifício eterno amém vocês estão dormindo tá entediante esse assunto é meio periférico queriam ouvir sobre outra coisa vocês já estão cheios de justiça então a propiciação é o sacrifício que afasta a ira de Deus propiciação é o sacrifício que afasta a ira de Deus muitos teólogos evitaram essa essa palavra propiciação resumiram só a expiação expiação é o sacrifício que nos traz perdão mas propiciação não é só perdão é o afastamento da ira de Deus sobre nós que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade né por causa dos nossos pecados então na cruz toda a ira que era para ir na sua cabeça isso o inferno que a gente merecia o afastamento a solidão de Deus eterna que a gente merecia o filho passou no nosso lugar o filho sentiu o peso da ira de Deus o filho tomou o cálice da ira de Deus no nosso lugar ele desviou de nós propiciação também a ver com tornar propício então ele afasta esse ponto negativo né esse aspecto negativo da propiciação é que ele afasta de nós a ira só que agora ele torna essa relação possível esse é a coisa maravilhosa da propiciação não apenas afasta essa ira mas nos traz para perto porque ele nos ama ou seja ao nos perdoar em nenhum momento Deus compromete a sua justiça ele seria como um policial corrupto fazendo vista grossa para os nossos pecados esse não é Deus Deus castigou os nossos pecados em Jesus e agora tornou esse acesso ao pai propício porque porque a justiça foi manifesta mas a justiça também foi outorgada foi transferida foi transmitida e é isso que me habilita a estar diante dele amém então o sacrifício de Jesus na cruz manteve o caráter de Deus inabalável ou seja Deus deveria nos julgar deve nos julgar e haverá de nos julgar um dia Deus irá julgar todos os homens Deus continua sendo um justo juiz então ele deveria nos julgar ele deve nos julgar ele vai nos julgar e a maravilha é que ele já nos julgou na pessoa do seu filho a maravilha é que Deus julgou os meus pecados na pessoa do filho esse é o evangelho irmãos os meus pecados e a gente canta as vezes foi na cruz onde eu vi meus pecados castigados em Jesus a graça teve um preço um alto preço o próprio Deus amou tantos objetos da sua ira olha que contradição Deus amou tantos objetos da sua ira que deu o seu próprio filho a fim de que ele pelo próprio sangue fizesse provisão para remoção da sua ira ou seja Deus na cruz ou Deus a nos justificar ele não deixa de lado a sua justiça ele volta a sua justiça para si próprio por isso que na cruz a justiça de Deus foi satisfeita plenamente satisfeita ele não varreu as nossas injustiças para debaixo do tapete ele pega a sua própria justiça e volta para si mesmo na pessoa do seu filho então na cruz Deus ele não deu um jeitinho de amar e ser justo ao mesmo tempo na cruz o amor de Deus é manifesto de forma inteira e a sua justiça é saciada de maneira inteira sabe aquela coisa que o pessoal fala ah Deus é amor mas também é justiça parece que Deus é amor mas ele também tem um pedacinho justiça então fica ligado então Deus é amor e justiça completamente amor completamente justiça então na cruz a ira e o amor de Deus foram completamente satisfeitos foi demonstrado com perfeição e a doutrina da ira de Deus no tempo que a gente vive não é uma doutrina assim bem popular porque parece que ficar irado é um negócio que fere as pessoas né então a gente não quer um pai irado né profetas aí o que que isso significa a bíblia fala considere a bondade e a severidade de Deus crianças que tem pais excessivamente amorosos é brincadeira crianças que tem pais assim que acham que a educação é positiva já ouviu falar nisso educação positiva que significa que para uma criança crescer saudável ela não pode ser disciplinada sobretudo fisicamente mas ela precisa ser uma criança que que recebe liberdade e desde pequeno aprende a lidar com a liberdade muito bonito se a sua criança não fosse uma criaturinha pecadora como um orquezinho daquele do senhor dos anéis os nossos filhos são isso porque nós somos isso sem a graça de Deus e crianças que crescem sem esse essa influência de autoridade de severidade elas se tornam adultos perdidos é fato também que crianças que tiveram pais abusadores também se tornam adultos perdidos então em Deus na cruz a bondade e a severidade o amor e a justiça de Deus se encontraram se beijaram e foram completamente satisfeitos e aí no finalzinho dessa sessão Paulo faz uma pergunta onde está o motivo da vanglória ele foi excluído baseado no princípio da fé independente pois sustentamos que o homem é justificado pela fé independente das obras da lei e aí ele vai falar que ele justifica o judeu e o gentil o circunciso e o incircunciso não tem mais motivo para a gente se vangloriar diante de Deus a fé é se achegar a Deus de mãos vazias vamos glorificar o Senhor dessa maneira nessa manhã vamos depositar uma fé simples diante de Deus uma fé que descansa vamos uma fé que descansa não uma fé que se esforça para crer mas uma fé que descansa num fato você crê que você vai almoçar hoje? porque o almoço para você hoje é um fato então você acredita que vai almoçar e o que não te deixa ansioso é a certeza o que não te deixa ansioso é a certeza de que você vai abrir a sua geladeira mesmo com preguiça porque você está na república e você vai ter que dar um jeito ou você já está maquinando aí comer na casa de uma família né ou tu vai no mercado pegar um congelado lá né mas você não está ansioso por isso porque você tem certeza e você descansa numa realidade a cruz é uma realidade o sacrifício de jesus foi algo que aconteceu no tempo é um fato e o senhor está nos convidando para receber essa justiça através de descansar nisso e ao ser justificado você foi justificado pela fé você foi uma pergunta você foi justificado pela fé nossa só só três pessoas vou pregar o evangelho de novo então tá então porque muitas vezes nós somos esse esse pedreiro que eu falei aqui que sempre se achega a deus pedindo desculpa isso é uma experiência própria eu tive uma experiência essa semana de que as vezes quando eu faço pequenas orações curtas orações eu enfatizo muito misericórdia mas não é a partir de um lugar de confiança na misericórdia de ações de graça na misericórdia mas é Deus tem misericórdia ele demonstrou misericórdia na cruz e está nos convidando a desfrutar dessa misericórdia porque como a gente cantou bondade e misericórdia vão nos seguir existe existe uma justiça sobre você que você não precisa mais pedir licença para entrar na casa do pai você pode abrir a geladeira você pode pôr o pé no sofá ainda que ele te repreenda como eu faço lá em casa mas continua sendo o seu sofá porque tem uma justiça que te habilitou e é a justiça perfeita de um homem que viveu uma vida perfeita e irrepreensível e foi obediente até a morte e morte de cruz vamos louvar o Senhor por essa realidade